Quer comprar seu gift card com desconto? Portal dos créditos, a entrega é feita no seu e-mail em até 5 minutos após a compra. Então já sabe, link na descrição. Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sense Awakening. Hoje, eu tava pensando numa ciência um pouco diferente, cara. Eu parei aqui e fiquei... Cara, e se eu fizer o Isaac DPS? O que pode dar errado? É, tipo assim, é isso que a gente vai fazer hoje, né? Deve dar certo, vamos ver. Então, ó, se vocês forem novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam aí as nossas ciências. É uma parada que eu gosto muito de fazer aqui no jogo, que é criar formações, assim, diferenciadas, né? Então, se você for novo, se inscreve aí pra dar aquela força. Seja muito bem-vindo mais uma vez aí. E lembrando que eu faço live aqui no YouTube todos os dias às 8 horas da noite. Então, se você quiser vir acompanhar, tá o primeiro linkzinho da descrição. Valeu? Esse é o primeiro episódio da nossa nova série aqui no canal, né, cara? Ciência aqui no Sagrado. E eu queria contar com um comentário de vocês, dando dicas e sugestões pras próximas consagrações que a gente vai fazer aqui no Sagrado. Entendeu? Hoje a gente tá fazendo o Isaac DPS. Então, coloca aí. Ah, Lau, faz um Kiki DPS aí só pra gente ver um negócio, tá ligado? Faz um personagem aí com esse cosmo. Vai que funciona. Faz essa comp com tal personagem, tá ligado? Misturamos personagens aí. Coloca aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo, né? E, cara, eu acho que vai ser bem divertido também pro GA deditar. Então, não esquece de dar essas sugestões aí. Me diz aí o que você achou também, né, dessa compzinha de Isaac que... Né, eu tô gravando isso aqui depois, mas funcionou, tá ligado? Pô, foi umas lutas que eu falei... Caraca, cara, o Isaac... Nossa, moleque, não sei o que aí... Mentirou! Então, né, assiste aí até o final que você vai se surpreender, né? Porque foi bem, tipo, interessante, tá ligado? Então, gente, sem enrolação, tamo junto e... Bora pra ciência. Pessoal, a comp vai ser a seguinte... Junizinha, o Ceia, né, pra soltar o enfraquecimento no cara e o Isaac conseguir dar mais dano. Pra dar, né, uma ajudada aí na cura. Temos aqui também o Shunzinho Divino pra eu proteger o Isaac, ou uma Junia ali, que seja, né? E o Shunwad pra dar o ataque extra pro Isaac. Por quê? Cada tentáculo do Isaac aqui, pessoal, no level 5, obviamente, ele causa 70% de dano. Ou seja, 70 vezes 4, 280. 280 vezes 2, porque a gente vai bater 2 vezes. 560. Só que ainda tem mais 100% de dano dos dois ataques que o Isaac vai dar. Então vai dar 580, 680, 780% de dano só de bater 2 vezes sem enfraquecimento do Ceia, sem nada disso. Só bater. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que... É, vamos perder. Mas vai ser interessante, vai ser legal. Provavelmente eu também coloque um Shaquinha aqui, uma sacerdotisa, algo do tipo, pra dar uma silenciada na Juni, né? Mas, né, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. O cara... Ah, safado, mãe. O cara colocou ali, pessoal, trocou o Tanatos pela Pandorinha e eu acho que é isso aí, né? É, tá. Tudo bem. Logo aqui no primeiro turno eu não vou conseguir fazer a boa, né? Então eu só vou dar um ataquezinho extra pro Isaac e é isso aí. O cara deve estar olhando. Mas o que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo com esse Isaac aí, tá ligado? Mas... Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai... É, pode ser. Vamos lá. Ainda mais que é sagrado, né, que o ataque... Quanto de ataque o Isaac tá? 9... É, então, né, cara. É isso aí. Vamos colocar ali no Isaac. A gente vai dar 780% de dano no total, assim. Tá ligado? Então, já vamos botar ali na June. E eu quero levar logo esse Chaka, né? Vamos ver. Gente, ó. Vocês tem que entender que a defesa dos caras também é alta, tá ligado? Mil de defesa, cara. Só vai funcionar realmente... Ah, é. Ainda tem o dano do... Ainda tem o dano do Schwoar, né? Que é uns 100%. Deixa eu ver quanto que ele dá aqui. Na sombrinha dele. Essa... Não, não é essa última aqui, não. Aqui, ó. Tá tudo bagunçado, cara. 150%. 780... 800... 900% de dano. Ou se... Meu Deus, ele tem Ick, né? Agora que eu... Perdemos. Perdemos, perdemos. Eu desesquecido desse Ick aí, cara. Ah, meu Deus. GG, 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 GG. Foi muito bom aí o quanto durou, mas... Curou tudo, Panda. Cara... É sério que o cara veio logo de Ick, cara. É... Bravo, eu acho que eu vou colocar um Ick aqui também pra pelo menos dar a moral, tá ligado? Porque a primeira já deu ruim. Perdemos, perdemos. Não, não. Se minha sacerdotisa for mais rápida... Pode funcion... Se minha sacerdotisa for mais rápida... Não, tá. Por enquanto ainda tá tranquilo, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos lá. O que eu preciso derreter aqui, logo de cara, é talvez o Thanatos. Eu acho que... Não, o Thanatos não. Na realidade, o Shaquinha, né? Eu acho que vai ser mais interessante. Então, vamos lá. Vamos nessa. Um. Dois. E agora, né? Não vai esconder. Para. Não, tranquilo. Tranquilo. Vamos dar o tapinha ali e vamos ver se o... Se ele... Ó, eu vou colocar aqui logo, gente. No... Acho que no Hades, né? O Araia já... Meu Deus, esse Araia eu tinha esquecido dele. Vamos botar aqui no Hades, padrão. Vamos ver se o Isaac derrete o Shaka. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que ainda pode funcionar. Calma. Sem gritaria. Relaxa, relaxa. Só não funcionou porque eu não dei dois ataques com o... Tá ligado? É isso, é isso. Vai, vai dar, vai dar. Vamos, né? É, só. Vai silenciar alguém ali. Vai me curar, né? E o Thanatos botou... Depois. Então eu posso... É que eu quero ver se o Thanatos ativa logo a passiva do Seiya. Mas eu acho que não vai ativar, não. Mas é isso aí. Deixa eu ver. O que que aconteceria se eu desse um ataque extra pro Shum? Pro Shum dá pro... Calma aí. Deixa eu ver uma parada. Ah... Tá, vai ser isso aí mesmo, cara. Vamos lá e é. Vamos lá. Agora eu vou tentar dar uma... Uma derretida no Araia. Eu acho que dá tempo. Tá ligado? Só, tipo... Pô, o Shaka, ele é mais tanque, tá ligado? O Shaka em Araia, ele é mais... Né, tipo... Mais magro. Ah, mas agora eu não tenho o Cosmo ativo. É, é. Vamos, Isaac. Eu sei que tu não vai ter o Cosmo ativo, mas vamos lá, ó. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Meu nome, não tem como você falar que deu ruim. Porque se o Cosmo tivesse ativado, era GG. Era GG, acabou, acabou. Mas aí, como não deu, aí é isso. Mas quase. Na minha mente tá funcionando. Essa que é a parada. O Isaac é maneiro que os caras não conseguem acertar ele direto, tá ligado? Toda hora erra e bate no tentáculo. Vamos lá, agora é a decisão, filho. Agora é a decisão. Vamos ver quem que eles vão... Tá, no Shun... Agora eu vou dar um ataquezinho extra pro Shun Hades, né? Pra eu conseguir dar um ataque extra pra ele. E eu vou lançar no Hades. Assuma sua fraqueza. Vamos lançar aqui. Vou dar um soquinho e depois um... Uma boa. Tá lá, leva ele. Tá. Depois, eu vou começar a soltar dois Seiya em cima do... Na realidade, eu tenho que levar esse... Tem que começar a levar o Shaka agora, né? Porque ninguém merece, o cara tá chatão. Não. Tem que começar a levar o Shaka agora, né? Então, né, cara? Ah, cara, deu bom, meu nome. Na minha mente ainda funciona, tá? Pessoal, então essa aí foi a nossa ciência de hoje. Deu bom, tá ligado? Tipo, funcionou. Só não funcionou muito porque... Se tivesse pra funcionar, não daria, entendeu? Então, é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. E, como eu já disse no início do vídeo aí, Deem as suas sugestões, valeu? De ciências aqui que a gente pode fazer no sagrado, né? Com os personagenzinhos diferenciados. A primeira foi o Isaac DPS. Deu bom, tá ligado? É, deu bom ali. Então, né? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui até o final. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Tchau. So bright, we were so young